Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse passo a passo eu quero falar com você um pouco sobre este produto aqui, a Amida. A Amida, que ela é um... ela traz um efeito espessante e também espumante nas formulações de detergente, shampoo, também sabão líquido para lavar roupa. Em diversos tipos de formulações sempre está presente a Amida. E a Amida que ela é classificada pelas suas porcentagens de pureza. Nós encontramos aí a Amida 60, encontramos a Amida 80 ou a Amida 90. Nós comercializamos sempre no nosso site, na nossa loja online, que agora está no ar, viu? Para você que é aluno da Casa do Sabão, pode ir aqui embaixo, tem aí o link do site da nossa loja online, onde você consegue comprar lauril concentrado, você consegue comprar todos os nossos concentrados, aliás. Você consegue comprar os conservantes, metilparabeno, nepagim, tem de 1 kg, 500 gramas, tem de 200 gramas, 100 gramas. Você consegue comprar as bases, a base para pomada, você consegue comprar lauril, inclusive a Amida 90. Você consegue comprar diversos produtos aí, o álcool certo, o álcool certo você consegue comprar de 1 kg e até de mais quilos se você quiser. Monoesterato de glicerina, são um arsenal de produtos e de bases e de concentrado que você consegue comprar na nossa loja online da Casa do Sabão. Aqui embaixo vai ficar o link, tá bom? Para você acessar e conhecer todos os nossos produtos. E tem mais, com preço imperdível, viu? Com preço imperdível. Mas é que a Amida, 60, Amida 90, Amida 80. Por que nós comercializamos sempre a Amida 90? Porque é a melhor. A Amida 90 é a melhor Amida que tem para poder estar trabalhando, é a mais pura. A Amida 60, ela contém muita impureza, portanto que a gente não usa ela em shampoo, a gente não usa. A Amida 60 a gente usa ela em detergente e também em sabão líquido tipo homem para lavar roupa, a gente usa ela. Mas para produto, sabonete líquido a gente não usa. Para shampoo a gente não usa a Amida 60, a gente usa só a 90 ou a 80, tá? Então nós comercializamos a 90. Está um preço imperdível, viu? Visita a nossa loja, o link está aqui embaixo. Preço imperdível. Galão assim com 5 quilos, um preço imperdível. E tem mais, tem mais. Várias compras no nosso site, na nossa loja, tem várias compras que o frete está grátis. É verdade. Não esquece não de copiar lá o seu cupom para frete grátis e colocar junto na sua compra, quando você estiver efetuando a sua compra, tá certo? E quer fazer o nosso curso completo, você ainda este ano criar aí o seu negócio próprio desse segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, senante e domo sanitário. E aprendendo com quem realmente sabe do que está falando. Há mais de 10 anos a Casa do Sabão está atuando nesta área, ensinando já milhares de alunos que estão empreendendo e criando aí o seu negócio próprio, a sua fonte de renda. Peste tempo não. Assista, siga aí depoimento de alunos, o que eles estão falando através do nosso curso. E não esquece de conhecer a nossa loja. Está tudo aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí galera, vamos que vamos para o sabão com nova embalagem. Aí, está vendo? Como as coisas mudam, as coisas melhoram. Está vendo? Olha a diferença. Está vendo, gente? Deus abençoe. A gente vai ampliando, né? Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão. Estou fazendo, produzir isso aqui, mas foi adquirindo conhecimento e hoje já cheguei, né? Essa embalagem aqui, ó. Cheguei essa embalagem. Água sanitária também, né? Aqui já tem. Eu já produzo bastante, já vendo bastante. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês e nos guardem. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca. Que muitos falaram que não ia dar certo, mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoe. Nunca desista dos seus sonhos. E tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso, eu já comecei a vender alguns produtos. Isso tem só dois meses. Mas melhorou muito, muito mesmo a qualidade dos meus produtos com as receitas dos professores. E também o apoio, né? Muito bom o apoio que ele tem aos alunos. Todas as dúvidas que a gente tem estão sempre apostas para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente está só iniciando. Não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas. Então, ainda é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, né? Lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando. Então, aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos, né? E aí eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas quatro semanas, eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana. Então, em um mês aproximadamente, eu já tiro aí um salário e um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro. Mas o lucro compensa muito o trabalho. Dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos prazerosos que a gente tem. De aprender novos produtos, né? De reinventar as receitas, como diz o professor. De brincar com as receitas. Agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos ali. Esse é o meu estoque de lava-roupas, tipo homem. Eu tenho ele na cor azul. E hoje eu modifiquei e ele ficou assim. Um tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido. E aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta, eu tenho vários desinfetantes. E eu tenho também a água sanitária. E esses estoques. Todas saem muito bem. Só elogio dos meus clientes. Muito bom mesmo. Os produtos são de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo aos clientes, né? Quando eles chegam eu ainda não tenho as prateleiras. Eu também comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega. Eu atendo na rua, domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Então, aqui está a produção de homo líquido. Do alvejante sem cloro. Da água sanitária. Eu tenho oito fragrâncias de desinfetante. E eu tenho quatro fragrâncias de amaciante. Dos amaciantes. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção do sabonete líquido. Aqui está o sabonete em pedra. Aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco os tratos. Desde algumas essências, hidratação do álcool. Para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido. Para a limpeza mais geral. São os meus desinfetantes. A amostra da pasta de arear alumínio. E aí, para concluir o meu vídeo. Eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida. Com certeza tem sido propósito de Deus na minha vida. O curso do professor Jaime. Porque está mudando muito o meu dia a dia. Mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso. E a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe. Conhece novos produtos. E recebe dia após dia elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá. Daqui dois meses eu vou colocar um novo vídeo. Mostrando para vocês novas produções. Um avanço da minha fabricação. Era isso. Vai ser difícil? Não é difícil. Sabe por quê? Porque nós da Casa do Sabão, através dos vídeo-aulas passo a passo, é como se nós pegássemos na sua mão. Tá? O vídeo-aula passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão e acompanhasse para que você venha realizar essa formulação e essa receita. É do segmento da saboaria. Sabonete, né? Sabonete. Você aprende a fazer desde a base glicerinada. Caixinha para colocar o sabonete. Forma para poder... Forma de silicone para você fazer o sabonete. Como armazenar a forma para ela poder não entortar, não estragar. Para ficar assim, ó. Como você fazer isso, né? Como você personalizar o seu sabonete. Sabonete para ele ficar assim já com a sua marca, ó. Com o seu nome aqui, ó. Sabonete da Casa do Sabão. Sabonete de ervas. Então, você aprende desde a base. O sabonete é desde a base até da forma. Caixinha. Tudo você aprende a fazer com o nosso da Casa do Sabão. A parte de pomada. Você aprende a fazer desde a base da pomada até as pomadas. Aqui está a pomada da arueira. Aqui está a pomada do prófus da abelha. Aqui está a pomada da câncora. E assim sucessivamente. Basicamente, base para dar brilho e alumínio. Os óleos. Os óleos essenciais. Você aprende a fazer. Isso aqui é o óleo essencial da laranja. Você aprende a fazer o óleo essencial do cravo. Óleo essencial da erva doce. E assim sucessivamente. Os óleos. Você aprende a fazer os óleos essenciais. E também os óleos de banho. A parte de sabonete líquido. Você aprende desde a base. Até a realização dos sabonetes. Sabonete líquido da arueira. Sabonete líquido hidratante. Os extratos glicólicos para você fazer o sabonete líquido. Estratos glicólicos do alecrim. Estratos glicólicos da arueira. Estratos glicólicos do alecrim. A parte automotiva. Você aprende a fazer o sabão líquido. Sabão líquido. Detergente líquido para lavar carro. Ele com cera. Ele sem cera. E assim sucessivamente. Parte de casa. Piso. Você aprende a fazer o limpa-piso. Você aprende a fazer o limpa-pedra. Você aprende a fazer o limpa-coifa. Desengordurante de coifa. Greiras. Para-churrasqueira. Aí você vai para a parte de detergente. Você aprende a fazer uma linha de detergente. Detergente de coco. Detergente de maçadil. Esse aqui é o detergente de lava-louça de maçã. O detergente lava-louça de limão. O detergente lava-louça neutro. Uma linha de detergente que nós desenvolvemos. Que é para restaurantes e churrascarias. Que é uma linha de detergente alcalino. E assim sucessivamente. Veja. Você aprende a fazer mais de 100 produtos. Do segmento saboaria artesanal. Formulação cosmética saliante. Domingos sanitários. Domingos sanitários. Obrigado.